E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, antes que vocês reclamem comigo que não saiu o vídeo dessa pipona, eu vou mostrar pra vocês o porquê. Tomara que dê, mano, pra vocês terem ideia de como que tá forte esse vento logo cedo. Então, ó, 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 se liga, ó como enverga. Parada. Imagina isso aqui no vento. Com certeza vai zoar, galera. Com certeza, mano. Então, pra não estragar a pipa, vou ter que postar esse vídeo mais tarde. Já passou das 10 horas da manhã e eu não consegui gravar ainda. Estranho que normalmente amanhece com um tempo, tipo, como posso dizer, com vento mais fraco, né, mano? Sempre amanhece zero vento, aí o vento vem bem fraquinho. Quando vai chegando perto do almoço, o vento dá uma esticada. Só que hoje foi diferentão, galera. Hoje já amanheceu com vento forte. Ventão numa direção legal, né? Tá na direção dessa árvore mesmo, que é uma direção legal pra empenar. Ou aqui, ou pra cá. Só que sem chance, mano. Então, daqui a pouquinho eu volto aí, tentando gravar o vídeo dessa pipa aqui pra vocês, ó. Bonitona, hein? Show de bola. Tamo junto. Rapaziada, bom dia. Tô de volta aqui. Segunda parte do vídeo. Filmei mostrando pra vocês que eu nem ia colocar nota porque o vento tava muito forte. Só que agora já é outro dia. Bem mais cedo a gente vai erguer essa pipona de 1 metro e 4. Mano, o vento tá forte já de manhã. Tô até com medo de sua linha quebrar, mano. Mesmo sendo linha 4, sérião. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Eu não quero que ela saia no ventão forte. Queria que ela fosse, tipo assim, no... Boiando, sabe? Pra trás, pra lá. Tô com medo dela sair no vento forte e nem quebrar. Mas se bem que vai pegar a força depois, né? Reto, então... Vê que vai dar nada mesmo. Vamos lá. Tamanho, galera. 1 metro e 4. Lembrando que essa rabiola aqui não é a rabiola que veio nela. Ih, deu uma emboladinha ali. Vamos ver se sai. Desembolou. Aí, olha que show. A mão aqui saindo. Essa rabiola não é a que veio nela. Certo? Ó, finalzinho. Tem só 30 metros de rabiola aqui. Essa pipa aqui, ela puxa pelo menos uns 50. Porque ela é mais carioca. Ó, que show. Imagem zona show, hein? Ah, vai ser capa. Bom. Deixa eu sair dali da árvore. Ó, galera. A rabiola ficou bem feia pra essa pipa. Não tem nada a ver com o estilo dela. Nossa, isso aí, ó. Doido, pé de trinca. Deixa eu só tirar ela da pontinha da árvore. Aí nós já troquei 10. Porque ali, essa árvore, mano, parece um imã de rabiola, velho. Essa árvore é imã de rabiola. E ainda com esse ventão, saiu. Ih, galera. Um metrão, mano. Isso aí é louco. Um metro e quatro. Que pipa bonita no alto. Ó, uma pipa rápida. Tecnicamente, por ser de um metro. Eu gosto bastante de pinar a pipa de um metro. Direto eu e o Zé estavam empinando. Eu posso falar pra vocês que essa daqui é uma das mais ligeiras, ó. Por ser um metro, é uma das mais rápidas, assim, que a gente... Que eu, pelo menos, empinei, né? Ó. Tô com medo da vareta quebrar, que a vareta é fina de cima. E o vento não tá tão fraco. Que louco. Não para nunca, mano. Se você não para de desbicar, não para nunca. Uma rabiola levinha, ó. E você vê, ó. Uns 30 metrão de rabiola, saquinho fininho. Ficou show, já. Tipo, no desbique, né? Uma pipa que dança, uma pipa que roda. Gostei bastante. Salvamos ela da morte. Essa pipa era pra ser lixo. Você fica na rua ali com aqueles molequinhos que estavam na rua, que era do bairro ali. Eu acho que eles não teriam remendado não, galera. Na minha opinião, eles teriam dado fim dela. Vamos ver a retona. Ah, tenho medo só de não voltar, porque tá muito perto. E eu não vou ter muito espaço pra dar linha ali. E se ela pega o vácuo nas casas, ela... Aí ela não volta. Galera, força ok. O vento tá forte. Vou falar pra vocês, o vento tá bem forte. Eu já empinei pipa de 70 com muito mais força que essa pipa nesse vento. Pelo fato de ser carioca, eu acho. Ela não pega tão, tanto ventão assim. Diria que numa linha 10 ela... Não sei, acho que não quebraria não. Se fosse uma linha 10 de marca boa. Uma Veracruz assim, acho que ela não quebraria. E é isso, mano. Curtiram aí a pipona? Sem contar as cores, né? Que o cara usou. Essas cores aqui é show. Olha o contraste que fica no céuzão azul. Não tem nem o que falar. Que linda, mano. Gostei muito dessa armação, galera. Ainda bem que a gente salvou. E vocês viram, ó. O cara não tinha a vareta central gigante. Aí o que ele fez? Ele pegou e... Emendou. Olha que louca, mano. Nem não ficou pensa, hein, galera. Com a colagem que a gente fez. Senão ela já estaria capotando já, né? Se vem então. Se tá bem, se ele já estaria capotando pra algum lado. Eu não vou puxar forte aqui. Porque agora senti que ela pegou mais pressão. Mas, ó. Agora aqui tá dando pra puxar. Se tivesse pensa, ela estaria capotando já. Que show, mano. Bonitona. Vou baixar ela aqui. Vou mostrar pra vocês os detalhes da colagem. Como ficou pra vocês verem. Também até porque a colagem não ficou perfeita. Deixa eu só descarregar a linha que tá no chão. Tensou mesmo um pouquinho aqui, meu bichão. Vou cair de levantar a minha mão. É, galera. Então tá vindo bem forte agora. Bem forte mesmo. Mas tranquila, mano. Pipa boa de empinar, viu? Vou falar. Aí, Lu. O Lu que tinha me perguntado, mano. Se essa pipa era boa. Tá à prova aí, bichão. Pode fazer sem medo. Você tá sem vareta de 80 de cima. Se quiser colar aqui em casa e pegar algumas pra você fazer. Pode fazer tranquilo que a pipa é top. Aqui, ó. Quando ela chegar mais baixa, eu vou baixar puxando, eu acho. Porque essa rabiola eu gosto. Essa rabiola tava num 60, meu. E eu não quero perder ela, não. Baixar ela assim. Na carreta, ó. Imagem show, mano. Ah, vai vir na mão. Perfeitinha na mão. Você é louco? Pipona, hein, galera. Vou até aproveitar que a rabiola ficou na árvore. Até melhor que ela ficou ali, ó. Pra ela não cair na rua e eu conseguir mostrar a pipa pra vocês antes de ter que puxar. Bom, vamos lá. Até tirar a cameta daqui. Ó, os detalhes da colagem. Não ficou perfeito, galera. Até porque eu fiz sozinho no chão. Quando você tem uma outra pessoa pra te ajudar, fica bem melhor. Mas ficou satisfatório, né, mano? Tendo em vista que era uma pipa que talvez iria pro lixo. Agora ela vai ficar aí com nós. Não é uma pipa que eu acho que dá pra ficar empinando. Tipo, ah, vou levar ela pro rolê pra empinar de novo, né? Pra perder. Eu acho que é melhor fazer uma nova. Sei lá. Opinião minha. Aí você já leva uma mais durinha. E... Talvez quanto mais durinha essa pipa ficar, melhor ela desbica, né? Porque aí ela murchando tanto não fica legal. Então é uma pipa que se sobe muitas vezes no mesmo ventão. Eu acho que o desempenho dela talvez mude. Certo? Eu acho. Opinião minha. Certo? Tá aí, ó. Pipona. Resgatada. E volta da vida. Tamo junto. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Vou tá deixando aqui agora pra vocês o vídeo da gente consertando ela. Certo? É nóis. Tamo junto. Ah, vou mostrar um baguinho pra vocês rapidão. Pronto. Eu consegui pôr aqui. Se liga, ó. Olha o estirante onde tá. Toma. Cinco dedos pra baixo. Tá travado no meio ou não tá? É nóis. Fui. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu já tinha começado a gravar esse vídeo aqui. Só que a bonitona da câmera deu erro. Aí tive que voltar lá, formatar o cartão de memória e perder todo esse tempo. Mas, mano, olha como o céu já tá limpo. Na hora que eu ia gravar esse vídeo, galera, tava tipo meio... Como tu fala? Tipo uma neblina, assim, mas já tava indo embora. E o vento tá chegando já, hein? Olha a árvore. Ai, se liga, mano. Eu ia gravar no piso. E o piso tava todo molhado. E ele ainda tá. Não sei se no vídeo assim vai dar pra reparar. Mas, olha, tá tudo úmido aqui o chão. Por causa dessa neblina, certo? E o que acontece, galera? Eu tenho essa pipa aqui. Então é uma pipa que a gente resgate.